Se você pudesse escolher, Rose, um artista, vivo ou morto, mas para tomar um café, passar uma tarde com você, tomando um cafezinho, um chocolate quente, já que está tão frio, quem você gostaria de conversar, trocar uma ideia? Salvador Dalí. Sou apaixonada de Salvador Dalí. Eu tenho os livros dele, gosto das procuras dele, porque ele realmente marcou o surrealismo. E é muito legal. Eu já trabalhei com Salvador Dalí na escola, numa época o tema do ano era sobre Salvador Dalí. Então eu fiz trabalho de colagem, de pintura, de um monte de coisa com os alunos. Isso foi muito interessante. Pegar um artista e você desenvolver o trabalho em cima daquele artista. E eu tomaria um café com ele numa boa, num lugarzinho gostoso que tem lá em Paris, onde os artistas pintam as pessoas, e o seu trabalho. Isso é maravilhoso. Ai, que bom!